Aquele que fez essas águas Trontarem nas fontes Fez os riachos brincarem alegres de rir Fez as cascatas sorrirem nos ombros dos montes E as corredeiras cantarem nos dias de abril Também irá sacar as lágrimas E as mágoas deste caos E os incontáveis águas Então irá sacar as lágrimas E as mágoas deste caos E os incontáveis águas Aquele que fez o sereno da noite do sonho Fez um oasis de vida pra gente sorrir Fez a Bahia apanhar este sol no horizonte As nuvens que fazem a terra Sereno da flore Também irá sacar as lágrimas E as mágoas deste caos E os incontáveis águas E os incontáveis águas E as mágoas deste caos E os incontáveis águas Águas do Paquerié Águas de Itapuã Correntes azul do Paraná Águas do Guajará Águas do Itajaí Corredeiras do Paraná Também irá sacar as lágrimas E as mágoas deste caos E os incontáveis águas E então irá sacar as lágrimas E as mágoas deste caos E os incontáveis águas Aquele que fez estas águas Brotarem nos montes Están 그러�енная Águas do Paraná Águas do Paraná